Olha só pessoal, lista de CPFs que pode sacar 600 reais liberado pela Caixa Tem hoje. Chegou agora aqui no canal, bom dia para vocês aí, dá o like, tá pessoal? Boa tarde, né? Dá o like aí todo mundo aí pessoal. Vou mostrar aqui a lista, quem são as pessoas que vão receber esse valor hoje de 600 reais no Caixa Tem. O programa Bolsa Verde, ou programa de apoio à conservação ambiental, é uma iniciativa visada para promover a conservação de ecossistema e incentiva a cidadania a melhorar as condições de vida da população que trabalha no meio de conservação de recursos naturais no meio rural. Esse programa é gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e conta com a Caixa como agente pagador responsável pela transferência direta dos recursos financeiros para o pagamento do benefício. Ou seja, o principal objetivo do Bolsa Verde é beneficiar as famílias em situação de pobreza que desenvolvem atividade em conservação ambiental em áreas específicas, incluindo florestas, nacionais e entre outros também, tá pessoal? Ele tem o seguinte, projeto, assentamento, florestal e entre outros, tá? Bom, as famílias que se qualificam para o Bolsa Verde recebem parcelas trimestrais de 600 reais. Esse benefício são destinado às famílias que vivem em unidade de conservação e uso sustentável com reserva e entre outros, tá pessoal? Tem toda essa informação. E para se qualificar para o programa, as famílias deverão cumprir os seguintes requisitos. É isso aqui, os requisitos básicos, né? Está em situação de baixa renda, está inscrito um cadastro único para programas sociais do governo federal, desenvolver atividade de conservação, ambiente específico e entre outros. Eu vou mostrar aqui o principal, é o calendário de pagamento para vocês acompanhar. Bom, o calendário de pagamento do programa Bolsa Verde segue um calendário específico com parcelas trimestrais e seres pagas no primeiro dia de cada mês. Ou seja, vamos lá, funciona o seguinte, por exemplo, o mês de setembro ele pagou no dia 27 de setembro. Esse mês ele pagou no dia 18 de outubro. Em novembro ele vai pagar no dia 17 de novembro. E o próximo será no dia 11 de dezembro. Esse é os pagamentos, a data de pagamento desse benefício. E como receber esse valor? O pagamento do benefício é feito em várias maneiras. Com prioridade para o crédito em conta poupança, caixa tem, ou com poupança social digital. Pode receber esses pagamentos, tá bom? E aí vai estar disponível só agora. Como foi feito o pago dia 18 agora, o próximo pagamento vai ser dia 17 de outubro. 11 no próximo mês, tá bom pessoal? É isso aí galera, vou encerrando o vídeo aqui. Dá o like aí, se inscreve no canal. Muito obrigado e valeu galera.